Eu em janeiro vi tanta coisa, mas tanta coisa, que até eu estou impressionada comigo própria. Olá pessoal, tudo bem? Então, eu hoje estou aqui para vos trazer os filmes e séries do mês de janeiro, os vídeos habituais de início de cada mês. Peço mais uma vez desculpa pelos óculos, é que realmente eu não posso usar nada, não é? Porque se eu não estiver eu não vejo um palmo à frente dos olhos e portanto, e como estão sem lentes, tenho que os usar. Por isso, peço desculpa pelos verdes, que eu sei que incomoda, que eu também não gosto muito, mas ignorem, ignorem que é melhor. Então, como eu já vos disse no início do vídeo, eu hoje venho falar-vos dos filmes e das séries que eu vi no mês de janeiro e eu vi muita coisa, minha gente, muita coisa mesmo e eu vou tentar ser super rápida a falar das coisas e portanto, vamos lá começar o vídeo antes que o vídeo fique gigante, como já estou por ver que ele vai ficar. Por isso, bora lá. Então, começando pelas séries, que é sempre por onde eu começo, eu este mês não vi muita coisa, mas, ou melhor, não vi muitas séries, mas vi muitos episódios de cada série. Sempre faço entender. Então, a primeira série que eu vi, ou melhor, que eu terminei este mês foi a primeira temporada do The Fosters. Como eu vos falei, no mês de dezembro eu comecei a ver The Fosters mas não terminei a primeira temporada em dezembro. Então, terminei em janeiro, logo no comecinho de janeiro e eu gostei muito. É uma série que me surpreendeu muito pela positiva. É daquelas séries bem familiares e portanto, eu espero continuar a vê-la, continuar a acompanhar aquilo que vai acontecendo na série e vamos ver o que é que eu vou continuar a achar da série porque realmente é uma série que tem potencial e eu gostei muito. É daquelas séries bem levezinhas e bem familiarzinhas. Por isso, eu também recomendo muito para quem gosta desse estilo de séries. Em janeiro eu comecei também, comecei não, vi apenas 4 episódios da 4ª temporada de Anatomy of Grey. Vocês sabem, eu estou a rever Anatomy of Grey para poder começar a ver as temporadas mais recentes que essas eu ainda não vi sequer. E eu estou na 4ª temporada, ainda só vi 4 episódios porque, entretanto, surgiu uma outra série que eu quis meter à frente. Depois surgiram os filmes e este mês eu não vi mais Anatomy of Grey. É assim, eu gosto muito de Anatomy of Grey, eu gosto mesmo muito desta série. Foi daquelas séries que eu gosto desde a adolescência e portanto, eu gosto sempre de todos os episódios e também estou a gostar muito desta 4ª temporada. E portanto, este mês de Fevereiro eu espero terminar esta 4ª temporada. Quanto a séries, a última série que eu vi foi uma série do Netflix que é a série Making a Murderer que eu acho que é uma série que deu o boom agora este início de ano porque ela foi lançada em Dezembro e teve assim seu maior boom em todo o mundo em Dezembro e agora em Janeiro. Esta série conta-nos a história, esta série é verídica, é uma série mesmo que retrata um caso real e esta série conta-nos a história de um homem que, aí aos seus 25 anos, eu acho, que ele foi condenado por um crime que ele sempre disse que não tinha cometido e o que é certo é que ele foi condenado, acho que 30 anos de prisão e passados 18 anos, tentando na sua persistência, ele conseguiu que alguns advogados provassem a sua inocência e ele realmente foi inocentado. Passados 18 anos de cadeia. Passados 18 anos de cadeia, ele decide colocar os polícias que o colocaram na cadeia, colocá-los em tribunal e pedir-lhes uma indenização e o que é certo é que passado 2 anos de ele estar liberto, ele é novamente acusado de um crime, ele continua a dizer que é inocente mas o que é certo é que ele desta vez foi condenado em um homicídio. Foi condenado à prisão perpétua sem poder pedir precário sem poder pedir para vir a casa. Foi uma série que deu boom porque retrata a corrupção na polícia e também nos tribunais americanos e eu acho que é daquelas séries que os próprios americanos deviam olhar com olhos a ver porque realmente é muito mau pensar-se que de repente nós podemos ser acusados de um crime que não cometemos e ter tudo contra nós, ter polícia, tribunal e pior ainda, opinião pública contra nós, isso é muito, muito interessante de ver e eu gostei muito porque eu sou da área do direito e portanto é uma das coisas que eu prezo muito que é a justiça e de realmente ali, é o que eu digo, eu não posso afirmar com certeza se ele é inocente ou não mas o que todos nós prezamos enquanto juristas que somos, antes de sermos advogados, licitadores, juízes, oficiais, justiça somos todos juristas quem tira cursos de direito e tudo aquilo que nós prezamos é a justiça e eu acho que aquilo que não foi velado ali foi sinceramente o sentido de justiça e que o direito a um julgamento justo e o direito a que ele fosse sempre considerado inocente até prova em contrário e portanto foi coisa que ele nunca foi, foi considerado inocente até prova em contrário ele desde o início foi considerado culpado e portanto é uma das coisas que nós prezamos muito que é a justiça e que eu acho que ali não foi de todo preservado, é um ótimo documentário, sério eu arrepiava muitas vezes ver aquilo porque realmente custa um bocado olhar para aquilo e ver que realmente por muito que ele fosse culpado não merecia ter sido de todo julgado daquela forma e portanto é realmente muito coisa de ver a série Vejam é uma série original do Netflix, é uma série de comentar, tem 10 episódios a série 10 episódios de uma hora cada, incrível como é que aquilo tudo se arrastou por tanto tempo e é muito muito boa, por isso vejam a série quem gostar deste tipo de coisas, a série é muito muito boa estas foram então as séries que eu vi durante o mês de janeiro, não foram muitas mas foram vários episódios e portanto valeu por isso quanto a filmes, eu aí é que vi muita coisa para quem sabe, para quem não sabe, os nomeados aos Oscars foram anunciados em janeiro e portanto a cerimónia vai acontecer agora em 29 de fevereiro e portanto eu estou super entusiasmada porque para quem segue o blog e o canal há algum tempo sabe que eu gosto muito desta cerimónia e portanto eu cada vez, agora e mais com o blog, desde que eu criei o blog tenho-me vindo mais a aprofundar nessas questões dos Oscars e desta cerimónia tão grande que é a grande cerimónia e portanto este ano foi exceção e eu escolhi os meus filmes para ver para os Oscars e foi nisso que eu me debrucei mais e portanto eu não vou falar muito sobre cada filme dos Oscars porque eu quero fazer um vídeo só sobre os filmes nomeados aos Oscars mais perto da cerimónia e portanto aí nesse vídeo eu vou falar tudo aquilo que eu achei e hoje só vou falar mesmo o que é que eu vi e se gostei ou não e também quero fazer as opiniões no blog ainda este mês por isso eu vou deixar o link na caixa de informações vão lá visitar porque realmente eu depois vou fazer as opiniões por isso vamos lá saber que filmes é que eu vi este mês volta ao dia 1 de janeiro eu vi um filme que até passou na televisão nacional, na RTP que foi Os Gatos Não Têm Vertigens que é um filme nacional, um filme português que era um filme que eu já queria ver há algum tempo porque eu gosto muito da atriz principal e portanto que é uma atriz que eu sempre acompanhei desde a minha adolescência e portanto era um filme que eu já queria ver há algum tempo e calhou de estar a andar na televisão e eu decidi vê-lo e é realmente um filme muito, muito interessante o filme conta a história de um jovem que vem de uma família destruturada os pais divorciaram-se, a mãe voltou a casar mas o pai trata muito mal o filho ele acabou por ficar com o pai mas ele trata muito mal o filho até que ao dia em que o pai põe fora de casa o filho e ele acaba por ir parar a um terraço de um prédio que pertence a uma senhora e acabou de perder o marido e eles vão começar a construir uma relação muito engraçada o jovem com a senhora mais velha e portanto vão começar a criar ali uma relação muito engraçada e o filme vai tudo em torno disso dele com a família dele assim destruturada e os amigos também, os amigos que ele tem que não são muito boas companhias e ela própria que já está sozinha que a filha quer muito controlar a vida dela tem um genro que também quer muito controlar a vida dela e também a relação que entramos vão começar a ter visto que ela é muito mais velha que ela ele é muito jovem e portanto estão ali um choque de gerações mas que dentro desse choque de gerações eles vão conseguir encontrar um grande equilíbrio e tornar-se amigos e portanto é um filme muito, muito giro e eu recomendo muito é talvez dos filmes portugueses mais comerciais ou seja, que conseguem chegar a um público maior porque continuo a dizer que eu acho que o cinema português tem um lado muito filosófico que acaba por não chegar a toda a gente e este filme não, este filme chega a toda a gente passa uma mensagem importante e portanto eu recomendo muito depois eu comecei a ver então os filmes nomeados aos Oscars e eu vi vários eu tenho comentado numa Snapchat por isso se quiserem seguir a uma Snapchat é Diária da Cris basta procurar por Diária da Cris como em todas as outras redes sociais que eu tenho comentado por lá aquilo que tenho achado dos filmes dos Oscars e portanto, mas vamos lá saber eu comecei por ver o The Danish Girl e eu gostei muito do filme acho que o ato principal para quem viu o filme vai saber o ator principal é dos meus atores favoritos dos últimos tempos porque ele é bastante camaleónico ele consegue entregar-se de todo aos vários personagens que lhe são entregues e por isso eu recomendo muito The Danish Girl e já sabem que eu não vou comentar muitos filmes dos Oscars para depois fazer o vídeo sobre eles depois eu vi Brooklyn foi um filme que me... não é que me tivesse desiludido um bocadinho mas eu estava à espera de uma coisa mais impactante e portanto está ali no meio termo de eu ter gostado mas ter estado à espera de um bocadinho mais depois de ver Brooklyn eu vi Room eu tenho decidido ler os livros antes de ver os filmes que estavam nomeados aos Oscars principalmente o Room e o The Martian mas acabei por não o fazer acabei por ver o filme antes até porque já me tinham dito que o livro do Room não era assim uma coisa tão espetacular e portanto eu decidi ver logo o filme eu gostei do filme retratam uma história muito, muito interessante gostei muito de ver os dois pontos de vista que aparecem ali no filme e eu gostei muito das interpretações das pessoas do filme agora achei que faltou ali um bocadinho foi de história, assim um background qualquer e portanto o filme para mim está muito bom mas faltou-lhe ali qualquer coisa sabe que quando nós estamos a ver o filme e sentimos que falta ali qualquer coisa foi isso que eu senti portanto está ali no meio depois de ver o Room eu vi o The Martian lá está eu também não li o livro antes mas este eu gostei muito, a sério para quem me conhece sabe que eu gosto muito de coisas sobre o espaço e portanto este filme foi muito, muito interessante a sério, recomendo muito que vejam The Martian para quem gosta dessas coisas do espaço e é realmente um filme divertido e também um filme sufocante de ver às vezes e portanto eu recomendo muito depois de ver The Martian eu vi o Spotlight e este eu gostei muito é um filme muito, muito interessante que conta também uma história verídica que aconteceu, não é? e que infelizmente continua a acontecer e portanto eu gostei muito do filme gostei muito do Cassie e gostei muito do filme é um filme que eu recomendo muito Spotlight depois de ver Spotlight eu vi The Big Short que é outro filme que eu achei muito interessante confesso que ao início eu não estava a adorar de todo o filme mas com o desenrolar da história eu comecei a ganhar gosto por ver a luta daquelas pessoas que há no filme que apesar de ser um bocadinho não sei bem o que é de explicar é uma luta bastante difícil porque é uma coisa que Portugal também sofre e continua a sofrer e acho que é uma coisa que pouca gente desapercebe que acontece nos bancos e nas famílias e é muito triste isso acontecer porque realmente é uma coisa que que os bancos aproveitam muito e são contas de outro rosário mas o filme é muito, muito interessante por isso vejam porque não foi só na América que aquilo aconteceu acontece em todo o mundo e felizmente e portanto é muito interessante o filme depois de ver o Big Short eu vi When Marnie Was There que é um filme do estúdio Ghibli Ghibli, eu não sei sempre bem como é que se diz mas sei que é um filme japonês que é um estúdio que eu estou com muita curiosidade para ver mais filmes até porque inclusive disseram que muito provavelmente não iriam produzir muitos mais filmes ou que já não iriam produzir mesmo mais filmes e há alguns filmes que eu tenho curiosidade em ver e este como estava nomeado aos Oscars eu decidi ver confesso que foi uma experiência curiosa porque foi o meu primeiro filme japonês e mesmo eu estando a ver legendas eu não sei se realmente era aquilo que as legendas estavam a dizer ou melhor uma pessoa percebe porque vai olhando para o vídeo vai olhando para a imagem vai olhando para a legenda e vai percebendo que tem alguma coisa a ver não é? mas eu nunca sei se era realmente porque eu não falo japonês mas foi um exercício engraçado de estar muito mais atento à imagem e àquilo do que às vezes quando nós estamos a ver em inglês acabamos por nos distrair com alguma coisa porque estamos a ouvir e estamos a compreender mas quando é assim outra língua diferente a gente acaba por ter estar muito mais atenta à imagem em si mas eu gostei muito da animação gostei muito da história e realmente é uma área que eu quero explorar mais porque era uma área que eu não conhecia assim tão profundadamente depois de ver o filme When Marnie Was There eu vi o The Revenant fui ver o filme ao cinema e eu não sei se vai ser um choque para muita gente porque realmente este é um filme que está a ser adorado por muita gente mas eu não adorei o filme de todo e eu vou explicar porquê eu gostei muito da realização eu gostei muito do casting gostei muito dos efeitos especiais da forma como o filme foi feito mas isso são duas coisas das quais eu não gostei neste filme a primeira e aquela que eu testei mesmo foi a banda sonora não achei mesmo piada nenhuma à banda sonora e foi aquilo que mais me irritou mesmo ao longo do filme e portanto eu nem vou pegar por aí depois eu não gostei muito da história em si estava à espera de algo mais impactante estão a perceber de algo que eu não estivesse a prever o resultado daquilo o que é certo é que eu quando percebi para onde é que a história ia até porque eu não tinha visto o trailer do filme só sabia mais ou menos daquilo que tinha visto nas notícias eu percebi logo o que é que ia acontecer e o final porque não é uma história completamente diferente esta história é uma história que a gente não é as histórias de vingança são sempre assim portanto eu estava à espera de um bocadinho mais no entanto eu gostei muito do casting acho que o casting é maravilhoso gostei muito dos efeitos gostei muito da realização a realização do Inharrito acho que assim se diz o nome dele é sempre espetacular fotografia realização os planos etc 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 agora a história mas eu sei que a história é baseada num livro e portanto eu não sei até que ponto é que a história difere ou não se foi toda lá colocada se não portanto não posso estar a falar disso mas do meu ponto de vista enquanto espectadora de um filme não foi uma história que me tivesse de todo cativado e portanto porque lá está porque o homem para aí 10 minutos 10 minutos não para aí meia hora depois do filme começar eu já sabia mais ou menos onde é que o filme onde é que o filme me ia levar e portanto restava-me olhar para a prestação dos personagens dos atores entre outras coisas e portanto não posso dizer que adorei 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 porque não aconteceu gostei gostei foi um filme bom mas não consigo dizer que adorei completamente não é daqueles filmes que eu estivesse ali empolgada e o que é que vai acontecer não realmente isso não aconteceu ao contrário de outros filmes e portanto depois eu vi Bridge of Spice que é um filme sobre a guerra fria foi um filme que eu gostei muito eu não sabia também o que é que é eu gosto muito de fazer este exercício que é não ver trailers não ver nada e partir para a visualização dos filmes com um olhar diferente e portanto eu também não sabia aquilo que ia não sabia aquilo que ia eu também não sei muito da história da guerra fria eu estudei-a mas não aprofundadamente e portanto eu gostei muito do filme achei muito muito interessante o filme e gostei muito depois nada a ver com este desafio de ver os filmes dos Oscars eu vi o filme Guess is Coming to Dinner que é o filme que foi visto para o projeto Pipocas Oscars Ação que eu faço no meu blog com a Catarina do blog Cede Infinito eu vou deixar o link na caixa de informações para que vocês possam saber este projeto consiste em nós escolhermos nós sortearmos um ano dos Oscars passados e desse ano escolhermos um filme que foi nomeado para melhor filme para ver o ano que colhou foi em 1968 e nós escolhemos ver o filme Guess is Coming to Dinner eu já fiz a minha opinião também no blog toda muito explicadinha eu vou deixar tudo na caixa de informações mas dizer que eu me surpreendi muito ao ver um filme antigo não é assim muito antigo mas ao ver um filme mais antigo que se não fosse para este desafio eu de certeza que não ia pegar nele tão cedo e portanto eu surpreendi-me muito ao gostar imenso de ver o filme ao sentir uma leveza enorme ver este filme e ao estar bastante empolgada a ver o filme portanto fiquei muito surpreendida comigo e acho que é isso mesmo que os desafios também são bons que é para também puxarem por nós e tirarem-nos da nossa zona de conforto que isso é muito muito bom regressando aos Oscars eu vi o Carol que foi o filme que eu gostei muito gostei muito do ar vintage do filme e da toda a sua filmagem mais vintage é um filme que retrata uma parte da nossa história também muito importante também para os dias de hoje para demonstrar que muita coisa se calhar ainda não se modificou totalmente mas é um filme que eu gostei muito e que recomendo muito depois eu vi Steve Jobs como eu disse no subjet eu não tinha visto o outro filme do Jobs e portanto não sabia de todo a história aprofundada do Steve Jobs e este filme o Steve Jobs foi baseado numa biografia que a família não apoia que a família não credencia não é? porque acho que essa biografia é muito focada o livro é baseado na biografia e o filme é muito focada na vida do Steve Jobs e no seu lado mais frio e também na relação dele com a filha e portanto a família se calhar por aí não aprova muito mas foi um filme que eu gostei como disse eu não estou muito por dentro da história dele mas gostei muito de ver acho que o filme está assim bem bem produzido e portanto é um filme que eu recomendo e por último este mês eu vi o 45 Years ela só está nomeada para uma categoria portanto não é daqueles filmes que se calhar muita gente vai ter vontade de ver é um filme que eu gostei toca ali pontos importantes da vida humana e da vida humana quando nós chegamos a uma certa idade no entanto eu achei que algumas partes da história ficaram por explicar e por lá está tentaram fazer com que o espectador enquanto fosse assistindo fosse tirando ilações ao longo do filme mas achei que podia ter sido melhor explorado noutros aspectos e então o final para mim foi assim a coisa que eu menos gostei mas em termos de filme é um filme que eu recomendo porque lá está vai tocando em certos aspectos da vida humana que eu achei interessantes e por isso é um filme que eu recomendo apesar de não ter adorado adorado de tudo esses foram então os filmes das séries que eu vi este mês ainda me faltam aqui alguns filmes dos Oscars que entretanto já terminei agora em Fevereiro fiquem a aguardar então o vídeo sobre os filmes dos Oscars que eu quero fazer este mês para vos comentar um bocadinho com vocês os nomeados e quem é que eu acho que vai ganhar e por aí fora e é isso espero sinceramente que vocês tenham gostado partilhem comigo nos comentários que filmes e séries é que vocês andaram a ver este mês se também andaram a fazer a maratona dos filmes para os Oscars o que é que vocês acham da cerimónia e é isso espero que tenham gostado um grande beijinho até ao próximo vídeo tchau